Oi e aí galera que agindo estou trazendo aqui para vocês mais um jogo índia de terror e esse aqui se passa no banheiro onde a gente vai ficar preso e vai ter alguma coisa estranha acontecendo aí nesse banheiro Olha eu acho que vai ter fantasma só pelo nome do jogo né there were ghosts in desistos vamos começar aqui já a gente já tá no banheiro né aliás a nossa sensibilidade do mouse a maravilha né Será que tem como arrumar e deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui vamos é melhorou um pouco vamos ver tá eu posso dar um zoom acho que tem alguém aqui e eu tenho alguém no banheiro de um símbolo ali e aí 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 eu tô usando banheiro né eu sou uma pessoa invisível lá porque não tem aparece as pernas e se eu der o zoom aqui de novo e é que eu tenho que achar esses sinais ali que tá aparecendo eu vou procurar nossa essa câmera vira sozinha só olhei para cima e deu uma bugada e sabe qual é o medo que alguém apareça ali em cima e esse aqui embaixo são continuo se eu têm um ponto tá E aí o pai é até o link aqui, do outro lado também a mesma coisa aqui eu não achei nada eu vou ficar dando zoom nos cantinhos aqui pra ver se acho alguma coisa ali em cima que isso? opa, aí eu ouvi um barulho aqui muito perto ah, eu não vou sair mais nesse banheiro não, eu vou ficar por aqui né pra lá quem está por aí melhor eu ficar aqui mesmo né ah, olha aqui eu não tinha visto, eu posso eu posso dar uma olhada por baixo aqui da é, não é assim nossa, que beleza olha lá, derrubou o lixo que falta de educação isso ah, vamos vamos ver aqui ah, e aqui ah, não tem ninguém tranquilo uma vela aqui tem que ser de uma vela pra mim ali, ó ah, eu acho que eu tenho que achar esses símbolos eu vou tentar achar aquilo que está aparecendo ali na porta né deve ser isso, né e o medo de aparecer alguma coisa, né enquanto olha aqui opa, ali ó tem alguma coisa olha lá vermelho ó, achei achei mais um símbolo ó, falta dois então eu não sei o que é isso mas tá, né eu estou arriscando as paredes da porta, né alguém olhou um olhinho vermelho olhou ali o bicho está usando banheiro ai, não está aqui do lado não está aqui não, né ai, eu não quero ver, né por que que é que eu vivi justo nesse banheiro, né e aqui tá opa, eu vi alguma coisa ali ó lá, ó lá ai é ai gente meu bicho vai vir daqui ó passa o símbolo ali falta um falta um vai dar tempo o bicho vai cair lá isso, olha olha mais de perto isso que inteligente caiu a tampa ali e agora o outro lado nada é aqui tá tranquilo tem aqui um símbolo ali, ó tem um símbolo lá em cima não tem nada ai fiz um desenho eu acho que não vai dar muito certo isso fiz um desenho ah e por que que tem um x aqui ó certeza que isso aqui vai acontecer alguma coisa eu vou me opa ainda continua é o bicho ai o bicho apareceu né eu acho que ele não gostou que eu risquei a parede a porta eu acho que ele não gostou é, não foi uma coisa muito certa mas que jogo doido cuidado com os banheiros que vocês vão cuidado se cuide tá não risque as paredes tá porque é perigoso né tem alguma coisa por aí né espero que vocês tenham gostado ai do do jogo tomara que vocês tenham se assustado também porque é apesar do jogo ter sido curto foi bem interessante é isso ai gente obrigada por ter assistido até agora eu vou ficando por aqui um beijo e abraço até mais tchau